O Amapá, eu vou falar sobre o Sucuriju, né? O Sucuriju foi um lugar que já adorou muito caranguejo, já pegaram muito. Inclusive, na época dos meus pais, era em torno de sete, oito canoas grandes e cada canoa levava em torno de três mil caranguejos, entendeu? Pra vender em Macapá. Na época, a dona Inácio, que eu conheço, chegou lá, viu que a saída era muito grande, ela pediu pra diminuir a pegação do caranguejo. Durante dez anos, não se pegou o caranguejo no Sucuriju. Bom, a saída é o seguinte, o mangue, isso aqui é canoa, né? Com os caranguejos lá do mangue, ela vem pra casa, lá pra casa, colocado dentro de um recipiente aqui, que é a geladeira. Obrigado. Uma geladeira velha, usada pra colocar o caranguejo dentro. pra armazenar. Durante três dias que a gente pega o caranguejo, é armazenado. Depois, existe esse cara aqui bonito aqui, que é o atravessador. Certo? Esse atravessador, você vai entender que tem dois caminhos, embaixo e em cima. Esse aqui é com o atravessador. O atravessador pega esse caranguejo que a gente pede, pra ele em torno de R$1,50, certo? Tá na vila, a R$1,00. Mas qual é a diferença, a escolha, que vai fazer pra deixar esse preço? É que, na escolha dele, às vezes vem caranguejo sem uma pata, entendeu? Na pegação, arranca e a gente não joga fora a pata. De guarda, de traste pra gente comer. Ele escolhe, num meio bem isso. Ele separa, entendeu? E com isso ele vai dar um preço de R$1,00 nessa que tá sem a pata. Entendeu? E no inteirinho, grande, bonito, ele dá uns R$1,00,50. Quando o tipo de vende lá. Depois dessas folhas que ele faz, ele coloca no barco dele e vai vender. É pra macapá. Entendeu? De macapá, gente, o atravessador, depois que ele sai daqui, a gente não tem mais informação. Nós não sabemos pra que ele faz. Depende, se ele vende na feira, no restaurante, entendeu? E aqui fica no teste, não sabe. Onde o que faz, ele faz a negociação dele. Entendeu? Então, aí você vai entender que esses R$3,00 aqui é o preço que a nossa colega vai explicar aqui nessa parte de baixo, que ela vai fazer a participação dela, que é outro caminho que a gente vai ter. Tá bom? Mas eu disse que o R$1,00 é uma unidade? A unidade. É, unidade. A unidade é um pote, entendeu? E se põe a taularde. Entendeu? Aí você vai entender esses três reais lá em macapá. Em nós, vende. Entendeu? Aí ela vai explicar a parte de baixo. Tá bom? Bom dia. Aqui eu vou explicar, nessa parte aqui que é macho. O cara aqui, eu tenho o cara aqui no padeiro. Aí eu vou ficar aqui, ó. Depois que o caranguejo sai do monte, aqui, colocado no trato, o caranguejo vai para a vila. Aí esse caranguejo aqui é armazenado por três vezes, como você falou, e o depósito. Mas é assim, caso aqui não tenha o atravessador, aí as pessoas falam, olha, vamos pagar caranguejo três dias, vamos pagar o aluguel para a gente tomar capaço. Aí vai aqui, pula três dias, aí está aqui o bar. Nesse bar, os pescadores conseguem fazer o alugar para transportar esse caranguejo. O caranguejo vai dentro, aqui dentro, aí vem o bairro. Durante esse processo, que é longe, o caranguejo pode, porque se tem que enviar a condição climática, por favor, aí pede muitos caranguejos. Aí aqui no bairro, tem para quem não ouviu falar do bairro, que é uma fibela, é composto por 37 ilhas. Então, bom, aqui só foi colocado três comunidades, uma afinabilidade de 37 comunidades. Tá, o caranguejo tem o quê? Aí as pessoas, quando tragam pouca produção, no caso do milho, caranguejo, eles vendem os caranguejos no bairro. Depois que entra no bairro, não tem a discussão, e tal caso, o bairro, o bairro, a gente, 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 a gente. Quando entra aqui no bairro, eles vão na comunidade, eu falei assim, vai, 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 caranguejo, as pessoas vendem o baixo ponto, o bairro, a gente vai falar, que é, só o foco. Aí, se eles trazeram muita produção, quase 2 mil, fazendo essa rosa chegando aqui no bairro, porque aqui, se eles trazeram 2 mil, caranguejos, até 5 a 5, isso daqui é o local de parada, porque depende de uma alegrada é para o Matapá. Aí, se eles trazeram muita produção para o bairro, permanente, e vão para o Matapá. No mesmo tempo que vende aqui na cidade do Matapá, nada pouco. Depois que vende, não sabe se é uma venda de bandeira ou condicionado, entendeu? Aí é esse aqui, o processo daqui para Macapá, que é do atravessador, e aqui é o processo que vem do Cumbiju com o Bairdique, porque o Bairdique, quem vem de Macapá tem que matar aqui no Bairdique, porque aqui é um ponto, é um arquipélago com 37 unidades. Não tem outro lugar, tem que matar aqui no Bairdique. Aí, devido a isso, aqui no Bairdique, no Cumbiju, não pensa cristalizador. Então, eu digo assim que Macapá, não é a que parece em Foranda do Pará, com cristalizador de Foranda, para lá nesse meio nosso não, não tem. Aí é isso aqui, essa rota aqui, vai para o atravessador, esse daqui é o de eles mesmo, que aluga um barco, conta deles, para vender esse carendeiro, e por isso que lá no Cumbiju, a gente prefere muito mais que o atravessador, desde na viva, de que fazer essa rota aqui, porque durante isso, morre o caranguejo, quando ele não chega no Macapá, e não tem apoio com o dinheiro, tem um sentido aluno, tem um sentido, porque ele não evita ser muito distante essa cidade, a cidade de Macapá, que até nos compreende, entendeu? A gente prefere muito, mas o atravessador compre aqui, que é vender o atravessador e até o dinheiro. No caso, aqui no bairro, de menos a dois reais, um caranguejo, comunidade, e aqui o atravessador é um 50 a um real, mas a gente prefere entender aqui, o atravessador que vem comprado na pila, de que fazer o caminho que você ensina a mim.